Dança nesse salão Eu quero ter prazer Em pegar na sua mão Eu quero, eu quero com você Dança nesse salão Eu quero ter prazer Em pegar na sua mão A música toca, a gente vive juntinho Só na coxadinha, vive juntinho Estou descendo com você Ela mexe pra valer Ela dança pra valer Mexe aí que eu quero ver Ela dança pra valer Mexe aí que eu quero ver Bora, segura com o bichão Segura o pregão Segura, segura, segura Segura, segura